Oi, 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 vai, 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 manda te tomar no, te tomar no, vai te tomar no Baile gostosinho, greginha tá uma uva, baile gostosinho, o bailão uma uva Sabe que vai rolar, do pumba lá pumba, sabe que vai rolar Do pumba lá pumba, pumba lá pumba, do pumba lá pumba, sabe que vai rolar Do pumba lá pumba, pumba lá pumba, pumba lá pumba, sabe que vai rolar Pode, 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 a minha porceta Sabe que vai rolar, pumba lá pumba, pumba lá pumba, pumba lá pumba, pau batendo na chota, pau batendo na bunda Impacto fortão, pumba lá pumba, ator na matata, tipo timão e pumba Ator na matata, tipo timão e pumba, ator na matata, tipo timão e pumba Chapéuzinho vermelho, cuidado com o DJ WS da igrejinha Ô lobo mau Baile gostosinho, beijinha tá uma uva Baile gostosinho, o bailão uma uva Sabe que vai rolar, pumba lá pumba, sabe que vai rolar Do pumba lá pumba, pumba lá pumba, sabe que vai rolar Do pumba lá pumba, pumba lá pumba, pumba lá pumba, sabe que vai rolar Pode, 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 a minha porceta Tu pumba lá pumba, sabe que vai rolar Tu pumba lá pumba, sabe que vai rolar Tu pumba lá pumba, sabe que pumba lá pumba Atu na matata, tipo timão e pumba Atu na matata, tipo timão e pumba Pumba lá pumba, pau batendo na xota Pau batendo na bunda, impact do fortão Tu pumba lá pumba, atu na matata, tipo timão e pumba Atu na matata, tipo timão e pumba Atu na matata, tipo timão e pumba